Cinco. Cinco. Cine. Peter. Umuji wa chigari. Ujizgonu turele tunga. Turele. Turele. Ka mwili. Hari. Chigari wa chiri. Akaba. Akaba na shiovu. Akaba na. Ifuriza wa nunga kamusha muhirufu kati. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Turimuwa ya mngaka. Hmm. Turimuwa ya mngaka. Turimuwa haanyina u mbili. Nalimu. Ok ok ok. Rekamba suza chana wakunza wafafika. Tivi nizeliko meze ya fresh. Jani tukwa junior. Sinyamu ni migozi maambira mwaze kuhi menyeira. Kote kweni wakotu yivura. Si. Kwa hino kwa hino kuhi. Sinaliwa ni Mshini. Sinaliwa ni munga mkwa nye uyu mngaka. Ushize. Uyuhi oんな rumah. Uyuhi o mbili. Mhum. Uyuhi o mbili. Uyuhi o mziki gani mwazi. Hmm. Sanja na vandimu. Mwuna piti. Hmm. Boona peti wa sudbuzakute. Meshi . 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 O que é isso? Amém É o que você achou que a genteジra não conhece você. Você conhece o meu alólio. Isso não é? Eu tenho um alólio. Sim, eu tenho um alólio. Aqui é um alólio. Aqui, o que você vai ser e a gente já faz com a alólio. Nós fazemos uma alólio fresca. Onde está você, você consegue ver outro? Qual é o alólio? Isso é o alólio fresca. Quando você está vendo, você fazemos assim. É, se fazemos muito. É bonitas as suas suas atrações. Deixe-me. É pó para ver? Épongas! É porque esse élegt. Você não se alerta para vergonha confessed. Sim, imagine! Amos falar agora. Agora em frente com você para chamar de comunismo, teremos sei weirdest. A sentimental... Nunca jeans agora. Obrigado. Não, 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 não. e o nosso país esse enc captiva... a partir disso... ... sei lá no mundo que ainda flavor o mundo tem que faria aqueles filhos de f nhara min Compartilidade ou seja, mas ele ma 들어� 54%. O mundo deste sem celir O quê? Mas eles estão ficando fãs, vocês não sabem? Mas passou a fazer isso, e eu tive que virar um burra, o que é que fica? Isso era um burra? Isso era um burra? Sim. Que era um burra. Na ver, aqui. Estava com um burra. Então com esse burra pra falar assim. Ok. O burra é que não ia ficar, vamos lá? Como está aqui? Eu acho que é isso aqui. O que você mais é? É isso aí. A gente tem aqui um salário. Então, eu acho que agora eu vou fazer isso aqui. A gente vai fazer isso aqui. Eu tenho um alvo. Eu não tenho um alvo. Eu tenho um alvo. Eu não tenho um alvo que eu faço isso aqui. Você tem um alvo que eu faço isso. Eu tenho um alvo que eu faço isso aqui. Eu tenho um alvo que eu faço isso aqui. mas, o que é? é um o que é que nós vamos fazer e se você quiser o que é que nós vamos fazer essa é a gente se você quer saber? é um eu 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 Tive que ficar... Ficou. Agora ia beber um ano. Tomem a gente. Norte a trepa, essa coisa, assim que... Norte a trepa. Norte a trepa? E? Norte? Deu. Por ou! É, por! Norte a trepa. Norte a trepa! e hoje eu toro e eu toro eu toro e eu toro eu toro Eu falo ali Perumem que o que eu falo Mas é que eu acho que a gente se acampou Pulemos no primeiro É isso mesmo Quero dizer, mas brilhos Muitos O que eu quero fazer agora? Eu falo aqui Eu falei que eu... Eu falo ali Eu vou fazer isso. porque estávamos a gente. Você sabe que estávamos em mim? Hum... Se não, a gente não estávamos a gente. Porque estávamos a gente a gente... porque começa a gente a gente. Eu não sei... Nós somos guerreiros, nós somos guerreiros. É isso aí. Você sabe que é o guerreiro? Eu sei o que é o guerreiro. Eu sei o guerreiro. Tá noche coisa. Aqui vai ter uma igreja. Tem uma igreja. Ok. Então se encarna para vocês. Eu vou ter que fazer isso aí. Vou seguir aqui. Algo que você vai ter? Não! Vou ter que fazer isso. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Isso vem aqui lá! Vamos, vamos lá, vamos lá, vai! os meus amigos, que já estão fazendo um negócio é aqui e eu vou fazer um negócio e eu vi um negócio que eu já fiz um negócio ele não dê o que eu fiz ele não quer fazer um negócio um negócio eu sou um negócio onde eu vou fazer e eu vou fazer um negócio que eu vou fazer um negócio um negócio Eu não quero falar, mas eu não quero falar. Nós somos nós. Você faziza a sua capacidade e vai-vando Nós precisamos de uma situação dos precisos. Nós temos uma capacidade, nós vamos fazer isso Nós vamos fazer isso. Como nós vamos fazer isso? Tudo isso. Nós vamos fazer isso. . Não, 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 não. E aí Isso aqui? Isso aqui? Não se cumprem de uma esposa. Essa é a mão de uma esposa. Isso é muito verdade. Essa é a mão de uma esposa. Isso é muito bom. É que a esposa. Isso é muito bom. Isso é muito bom! Não é muito bom. Não é muito bom? Você pode criar uma carne? Não? Não, você pode mexer na carne? Não, não. Você pode mexer na carne? Você pode mexer na carne? Esse aqui é o que você quiser. Aqui vocês vão precisar de carne. Vocês vão encontrar carne para o que eles estão aqui. Eles nunca tivemos um salo... ... outro salo... ...mum... Não é o dia de viagem? Nós somos tão guaguados... ... dissemai... Ficar o que é apenas距to... ... vão lá... ...não家 nos makan... ...vore... ...não vem a fazer... Quando nós morrer... Nós morreram nós! ...não eu morrer... Se formam com elas como os filhos. O que é isso? É isso mesmo. O que é isso? O que é isso? E isso é isso. É isso, o que você disse? Isso é isso. Isso é isso. Eu já vi que ele está falando Ele vai falar que não tem um jatamento Você não tem nenhum problema, um e não tem nenhum problema Eu tenho certeza que ele tá pensando em uma casa Eu não sei, eu tenho uma casa Ele vai me dar uma casa Isso eu ponho Tudo bom? Você pode ir todos os deswegen Lá você tem que se destacar Parlamentar com Deus Eu não tenho que ver Eu vou te ederim Eu vou te dar um Eu vou te dar um Então eu estou fazendo Muito obrigado. e aí por isso quando vocês aprendem eles colocaram ma�� eles clamaram bem qubaby ição mesmo na za eu brilho com isso assim eles são que v'ab FEU eles estão fazendo um pouco eles estão fazendo isso eles foram pacíficamente eles falaram e isso é pular esses operadores chegam mal e eles deixavam eles falaram que eles falaram eles estavam fazendo isso era como foi era era muito difícil era um era muito difícil Mas quando ficar no senhor, people que não tiveram a vontade. A minha mãe, ela se vê na casa. Não é? Ela tem muito. Ela é muito velha. E... Éh... As a gente, a turimu, a manhã tem uma casa... Há uma casa lá, fora da casa. Eu já tentava. Eu já tentava. O meu se diz você não está me lembro O homem que faz esse aqui MaldYN Você é você e você? Sim O outro momento O homem que diz você não consegue O homem que diz A sua face O homem chegou perto de mim O homem works é isso, porque sem caralho é isso, eu digo... eu não quero falar eu quero falar você vai falar mas eu não quero dizer eu não quero falar mas eu estou para falar eu te perdi eu quero falar você quer falar eu quero falar Eu lemborei. Então, vamos lá, vamos lá. Você tida isso em comida? Demais olhar as suas mãos. Then lá, bons olhos! Então? Nementsita para exigir savar as imagina. Mas o vosso, era o meu avião que ia conhecer a vocês O que nós fizemos? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu queria Mele Eu não quero acontecer Não queroermos Eu mostrar Eu não quero dizer Eu não quero dizer Eu me lembro Que ele é um outro Devo entender que eu vou fazer agora Nós devem dizer que ele vai depois Isso é um outro Digo, eu sei que ele vai ser Eu tenho que saber Não pode fazer aí Não pode ser Eu não posso fazer? Eu não posso fazer isso 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 A Muzanzi Isso. Não deve passar pelo amor. Não deve passar pelo amor. Você iria fazer belout lumposbene? Isso que nisters porЖanja. Ele está juntos níveis por 500A. Olha onde pode ter as garras diminuições de thanos. Isso é verdade fica para mais. Amém. Eu vou fazer isso como um grande E assim que eu vou passar Que diz que eu preciso O cara, eu vou fazer isso Isso é bom Você pode dar Você pode dar Quanto tempo Ééo vive Quanto tempo Que você pode dar Quanto tempo Enferno Ou tenha Quanto tempo Você pode dar Quanto tempo Com Quanto tempo Aqui, Inara, Akarere, Akagari A Akarere, Akagari, Akavumudugudu, Amasibu, Ndibjous Mori, Jitifu, Nijichi, Abayobora Jitifu, Nijichi, Abayobora Jitifu, Inara Jitifu Jitifu Oyevenakagari Ndere 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 Jitifu R 경찰 Evangelika Jitifu Jitifu Kordo A Akaze Jitifu Do Jitifu Jitifu D . A , Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não.